A primeira arena temática de hoje é do meu amigo que eu chamo de puto, é um grande amigo meu, carinhosamente eu chamo ele de puto, então putos, como assim, escolher o personagem da esquerda, acho que é pra escolher o herói da esquerda no caso, depois pegar todas as cartas que tem a leitoridade, se não tiver carta de leitoridade, eu pego o personagem que parece mauzão, e se não tiver personagem mauzão, eu pego o personagem que tem cara de lixo, quer dizer, é um personagem que é lixo, que ninguém reconhece, a gente tem a lendária, nem a carta de lixo que ele tá falando, tem que ser o personagem, a pessoa em si, então eu começo pegando o personagem da esquerda aqui, eu acho, acho que é isso, então, começamos bem pegando o guerreiro aqui, a realidade da man, então beleza, então a primeira regra, eu escolho o primeiro personagem da esquerda, acho que é isso, depois as regras são, primeiro eu pego o cara que tem a leitoridade, se não tiver, é prioridade, carta, primeiro, carta com a leitoridade, segundo, cara maligno, terceiro, cara lixo, daí se não for um desses três, não, sempre vai ter um cara lixo, né, e se não tiver um desses três, acho que eu posso pegar que é um, então beleza, tem alguma leitoridade aqui? Não, não tem leitoridade, então eu tenho que pegar um cara maligno, quem é um cara maligno? Abominação, né, abominação é maligno, é malegna esse cara, né, quem é mais maligno? Aparição de mano ou abominação? Abominação, porra, é um defunto, né, aparição é, tipo, é, isso aqui é muito mais maligno, bora aí, nossa, peraí, desculpa, cartas aleatórias não tem nenhuma, então eu tenho que pegar o cara mais maligno, quem é mais maligno? Falco Drago Jovem? A Capitão não necessariamente é maligna, não tem, não é porque é Orc que é maligno, certo? Então, o Falco Drago é maligno? Acho que ele não tem cara de maligno exatamente, né, eu não acho que ele seja maligno também, então eu tenho que pegar o personagem de cara mais lixo aqui, quem tem personagem, quem é mais lixo aqui? Um Falco Drago Jovem? A Capitã é bruta, velho, tipo, eu não sei quem é, mas tipo, ela é a Capitã, mano, então ela não é bruta, então fica entre o robô de cura e o Falco Drago, qual é o personagem mais coadjuvante aqui? Eu acho que é o Falco Drago Jovem, certo? Você, vendo você aqui na Smart TV, ou é o Zé Ramalho? Falco Drago, né, Falco Drago é mais bicho, ok, deck tá promissor já, começamos bem, vou fazer 0 a 3 esse deck, da hora, ok, aleatoriedade, não tem nenhuma aleatoriedade, então eu tenho que pegar o personagem mais maligno, Desvirtuador Asa Negra, eu acho que esse cara é maligno, certo? Asa Negra, quem é seguidores Asa Negra, sendo mais, certo? Então eu vou pegar o cara da Asa Negra, aleatoriedade, não tem nenhum, então quem é o cara mais maligno aqui? Sabotador é maligno? Não necessariamente, né, velho? Eu acho que ninguém é maligno aqui, o oráculo, apesar de ter essa cara do mal aqui, Espera, é a aparência? Carta, personagem maligno, o oráculo não acha que seja do mal, o oráculo fica na tenda dele fazendo essas oráclices, né? Então eu acho que eu tenho que pegar o personagem mais bunda, e qual o mais bunda desses aqui? Fala, amor, que raivoso, pra galera, quem tá chegando aí, eu tô fazendo uma arena temática aí, velho, que eu tenho que escolher, eu tenho três regras a serem seguidas, Primeiro eu tive que escolher o personagem da esquerda, que por acaso veio o pior classe da hora, agora tem que seguir três regras em ordem, Primeiro tem que pegar a carta mais aleatória possível, depois a carta mais maligna, e depois a mais lixo, tem que seguir essa ordem, Então, aqui no Telo de Autoridade, eu tenho que pegar a mais maligna, mas eu não acho que ninguém é maligno aqui, O da direita tem cara de maligno, mas o coração dele eu acho que o oráculo não é maligno, então eu tenho que pegar, o que é mesmo? Personagem mais lixo, quem é o mais lixo daqui? Tipo, esse não é o mais lixo, porque ele é o oráculo da Lucria, então tipo, ele é alguma coisa aqui, esses dois são tipo, Essa aqui é tipo, uma carne protetora, que lixo, ou um sabotador, que também nem tem nome, Isso é muito chato, porra mesmo, falou aí cara, o sabotador tá correndo e matando todo mundo com essa saca, Eu acho que o mais podre aqui é a protetora, que ela é tipo, só serve pra proteger ali, não faz mais nada, só carne e solta, Ai, isso é triste, velho, eu queria, obviamente isso, bom, eu não tenho nenhum efeito RNG aqui, Então eu tenho que pegar a carta mais maligna, a carta mais maligna, acho que o Guerra roubou, O robô só serve pra guerra, então o propósito dele é maligno, certo? Ou a guerra não é maligna? Nossa, tem uma questão cultural muito forte nisso galera, é muito difícil, mas eu acho que isso aqui é maligno, isso aqui, Não tem RNG, é carta mais maligna, não tem carta mais maligna, quer dizer, o Org enfurecido é meio maligno, né? Mas se foder, teste o viado, melhor análise aqui lá no YouTube, uma hora de vídeo assistir tudo, valeu Douglas! O Org enfurecido é maligno? Nossos sentimentos são malignos? Nossa, tem tanto o que se pensar aqui, velho, eu acho que o Org enfurecido é algo maligno, velho, ok? Carta RNG não tem, carta maligna, viciada em mana é maligno? Quando o cara é viciado ele é maligno, velho, é um sofredor, ele não é maligno, então o que é a carta mais coadjuvante aqui? Guardiã dos segredos, não tem nada de guardiã dos segredos, é coadjuvante, mas não é tanto, é um desses dois, Ou uma drogada, ou um vigia que não faz nada A drogada... Quem é o mais plebeu aqui, mano? Ai, quem é o mais plebeu aqui? Hum? Isso é drogado? Não? Ainda não? Mano, eu não sei quem é mais plebeu aqui, mano Um é um drogado, mano Mano, drogado é ignorado pela sociedade Então ele não é nada, e um vigia ele fica parado lá, mano Ele não pode tacar, ele fica lá parado, mano Mano, quem é o mais obsoleto aqui pra sociedade? Quem é o mais ignorado, velho? Ah, eu realmente não sei, galera Primeiro que falar aí quem é o mais... O mais obsoleto eu pego aqui, velho A drogada, pronto Alguém falou a drogada? Ele mata as pessoas pra pegar a Samana Beleza, aleatoridade primeiro Isso aqui conta com uma aleatoridade Eu cumpro uma carta, eu não sei o que carta é Não, acho que não, né? Isso não é aleatoridade Então, beleza Carta maligna Gnome leproso é maligna? Não, velho Isso é doente Ira de batalha é maligno? Novamente, tem a questão de batalha, né? Batalha é sempre uma coisa maligna Mas acho que não é, velho É a ira da batalha O mal já aconteceu É só o sangue correndo agora Não, beleza Então, a carta mais... Personagem mais lixo O que é mais lixo? O personagem... O gnome leproso ou uma engenheira? Não... Mano, é um duelo de cartas muito... Tipo, de personagens muito lixos Ai, meu Deus... É verdade, né? O gnome só quer um abraço, velho Não tem nada de mal, velho Ai, juro Muito difícil... A engenheira, pronto Alguém falou por mim, hein? Pronto, a engenheira, ok Ok, vamos lá RNG, não tem nada de RNG de novo O cara é maligno Novamente, outro guerra robô é maligno? Esse cavaleiro de corte tem uma cara maligna também, né? Olha Olha a cara desse cavalo e desse robô, velho Olha Mano, é tipo aquele filme de terror Que tem duas gêmeas assim, mano Essas que eu te encarando Olha se isso aqui não é do mal Impossível isso aqui não ser do mal, velho Isso aqui é o terror, velho Não tem como não, velho Ahn... RNG não tem nada Então o que é mais do mal aqui? Não tem nada de mal aqui Tem um cara ferido, tadinho dele Campeão de elixiradas não tem nada de mal Então fica a carta mais nada a ver Esse aqui é um comandante Comandante é foda Mestre das espadas, mas ele tá ferido Mano, é só cara foda aqui, né? Tem uma campeã, um mestre e um comandante, velho Tipo, são todos que ninguém sabe sobre Mas tipo, é uma campeã, um mestre e um comandante O que que é... Eu acho que o mais tosse que é um comandante, né? Eu acho, né? Porque tipo, um é campeão Então ele já venceu algo O outro é um mestre Ele é reconhecido como o mestre Então o comandante Ele ainda é um líder de um grupo Mas ele não tem um título tão forte Esse comandante pode ser de uma tropa de 10 pessoas Certo? É difícil fazer essas regras, galera Olha lá, Leonardo Peixoto Mestre das espadas Mestre mais lixo? Mas ele é um mestre, mano Ele tem até a barbinha do... Do sensei, assim Que faz assim, ó Qual é o nome do... Que o Bill lá Aquele mestre faz assim, ó Não tem nada de comandante nisso Olha essa barba Agora olha esse cara Você nem vê a cara dele, velho Esse aqui é a campeã de um deus, praticamente É da Alexstrasza, velho Ai, comandante Ok, foi Ok, RNG Não tem nada de RNG Pô, esse RNG tá falhando nesse pique, hein? É a segunda qual é mesmo? Mais maligno Máquina de cerco Máquina de cerco Acho que é o mais maligno, certo? Porque Existinha combate o mal Então tem nada Porque A máquina de cerco É pra um propósito maligno Você vai cercar e destruir um castelo Alguma coisa É só pro mal, velho É uma máquina só serve pro mal, velho Quer dizer Entra aquele debate novo Uma guerra é algo do mal, exatamente, né? Que pode ter um propósito maior Mas acho que Eu vou ser dos caras que falam tudo Que a guerra é algo do mal Não tem nada de RNG nisso de novo Deve ter que pegar de novo A coisa mais do mal Olha a cara desse Murlock Uma malignidade pura Máquina de cerco é a mais valida É alguém que concorda comigo Agora fica Eu não acho que nenhuma dessas três Quebrado do comando Tipo É só um cara gritando Ai meu Deus Vamos foder, caralho Então O Leloeira Ele é meio cuzão, velho Ele tem um sonhozinho de cuzão Não compra aí, né, velho Mas a cobice é algo do mal, velho Ele tem cara do mal, né? Foda que esse deck Eu não tenho nenhuma magia Que bosta que eu tô fazendo Mas eu acho que ele é mais do mal Ok, né? Ótimo deck Sinergia pura Não tem RNG Então tem que pegar coisa mais do mal Não tem nada do mal aqui Então A carta mais medíocre Eu acho que a carta A carta com o cara mais medíocre É o elemental do gelo? Ele nem tem o rosto Ou é um gnomo leproso? Acho que é um gnomo leproso, né? Tipo É um gnomo X E ainda ele é leproso, né? Então acho que o gelo leproso é mais Poder Ahn RNG não tem nada De novo Pera, isso aqui conta com uma RNG? É uma carta É uma carta aleatória Que vai vir na minha mão Eu realmente não sei Minha arma é o mesmo tema Mas vai de chama O que? Ah Se fodeu O amigo tá falando que mudou o tema Se fodeu Tomar no seu cu Tomar no seu cu Enfim Isso conta com uma aleatoriedade? Conta, conta Tá certo, galera Tá certo Ahn Ok Nada de aleatório Então quem é o mais do mal aqui? Petisco zumbi Ele é um zumbi, mano Mas, mano Ele é um petisco Eu não sei se ele conta com uma carta do mal, velho O Yeti vento gelante Ele tá com uma cara do mal aqui Mas o Yeti Eu não sei de nenhuma história Que o Yeti foi atrás de matar todo mundo Eu não sei se tem isso no lore do Wo Redemoinho, a mina só tá girando aqui Ela só tá brincando com o redemoinho Que ela tá vendo Não tem nada de mal aqui Esse sangue aqui é É enfeite Não é o tema Qual dessas três é mais malignas? Todas tem um teorzinho maligno Depois do seu ponto de vista, velho Eu acho que o Yeti É mais que natural A pessoa ver o Yeti como algo do mal O zumbi também Mas esse zumbi é um petisco no caso Então Eu não sei Não tem aleatoriedade Daí do mal É a raiva interior Sério? Ou o Berserker é a mana Que é a mesma coisa que isso? Isso não é do mal Porque eles estão ficando Esses dois É meio que o mesmo tema É raiva e raiva Ok Então eu acho que eu vou pegar o Berserker O Yeti é do mal No Wo O Yeti O Yeti tá indo pra cima Não tem nada de aleatório nisso E aí O Gargola Little Belly É do mal? Ele tem uma cara do mal, né Ele tem uma boa cara do mal Mas Os Gargola são do mal O Gargola é só comandado Por alguém, não é? Não necessariamente Ela é do mal Eu acho Mas de qualquer forma A carta mais coadivante Eu acho que é o Gargola Little Belly A Armeira de Arati É alguém importante Eu acho Trombar Trombar também É meio que ignorável Na verdade, né Se tá trombando é alguém? O que é mais ignorável? Um Gargola Little Belly Que eu não sei o que significa Little Belly Ou uma trombada Se está andando E tromba por aí, velho São dos vampiros, cara Ele é do mal, cara Firmeza Então é Gargola, certeza Então não tá falando Beleza Gargola Mano, não tá vindo nada de RNG Nada Que bosta Beleza Quem é mais do mal? Não tem nada do mal aqui Treinador, guardião e vigia Só coisa, mano Protetora aqui, velho Agora, quem é o mais lixo? Treinador desse? Grima me lembra aquele cara Do Game of Thrones, mano Então eu respeito esse cara Guardiã da luz Guardiã da luz Parece algo tão x Vigia Argentio Mano, quem é o mais lixo Entre esses três? São três tipo Guardião Vigia Treinador São três Mano, chat Me ajuda, velho Vigia Pronto Alguém falou Chat has spoken Novamente Nada de RNG Quem é o mais maligno? O mercenário é algo maligno? O mercenário não é maligno Ele só serve um propósito Da moeda Isso é algo maligno? Não sei exatamente Ele segue Suas próprias intenções Num caso, né? Não, ele segue As intenções alheias Mas em questão de moeda Isso é algo do mal? A cobi Isso é algo maligno? Eu acho que sim O mercenário tá puto É, bom Nada de RNG de novo E aí Qual é a segunda mesmo? Quem é o mais maligno? Não tem nada de maligno aqui Só gente boa E terceiro Quem é o mais lixo? Andarilha do Sol Ferreira de Armadura Dama Escudeira Dama Escudeira Eu acho que é a mais pique aqui Na minha opinião Mas Dama Escudeira Esse nome tem Tem um potencial aqui Então Então acho que eu não vou pegar ela Nossa Andarilha do Sol Ela é mó bonitora Mas tipo Que porra É a mandarilha do Sol? Ela anda pelo Sol? Tipo Não serve pra nada Que caralho É a mandarilha do Sol? Ferreira da Armadura Beleza Ela é uma ferreira De Armadura É algo? Agora O que é a mandarilha do Sol? Eu não sei Qual é o mais lixo aqui Eu acho que isso aqui É o único que tem um propósito Que eu não sei enxergar Dama Escudeira Andarilha do Sol Se ela fizer armadura ruim Ela é do mal? Não Não é mais linda Andarilha é tipo mendigo Né? Ok Não tem nada de RNG aqui de novo Então Quem é o mais maligno? Não tem nada de maligno aqui No aspirante Apesar de ele estar bem Ele é só O cara que trabalha Para o Grimar Então quem é o mais plebeu aqui? Quem é o mais comum? A sacerdotista da luna Ou o aspirante? O aspirante, né? O aspirante é algo Que vai se tornar ainda É isso? Ok, aspirante Não tem nada de RNG E quem é o mais maligno? Uma dessas duas Alvoroço é meio que Você quer causar o alvoroço, né? Então eu acho que ele é o mais maligno aqui É o mais maligno Isso aqui ele pode se enfurecer Esse aqui você causa o alvoroço É muito pior É tipo troll, sabe? Só BR Faladina de humanas Ai, caralho A custo 1 é RNG, Tester Ah, é verdade Você tem razão Todas ajustas é RNG, né? Eu não tinha pensado assim Tem razão Tem razão, galera É que tipo Eu tô pensando na RNG Sempre tipo Taca bombas, sabe? Coisa que acontece na mesa, tá? Mas você tem razão Você tem razão É... Aqui não tem nada de RNG, sabe? É que tipo Se ajusta é um RNG É, mas eu acho que vai mais sentido Tipo Comprar uma carta RNG, Tester Não, não faz não Acho que ajusta faz mais sentido Ser RNG Enfim Porque comprar uma carta Também é um fator RNG É isso Até o RNG Tem fatores Fatores filósofos Aqui a ser observado Enfim Vai, eu não vou contar Que carta Comprar uma carta É RNG Senão Então quem é mais maligno? Faco Drago Não tem nada de mais Cavalgar Tem nada Mestra do culto Mestra do culto A primeira impressão É que ela é maligna Mas não fala que culto Que é isso Se for um culto Tudo bem, velho A Mestra é maligna? Qual é mais bosta? Cavalgar um passo colorido Ou cavalo de chus Então, mano Eu primeiro tenho que pensar Se isso aqui é maligno, velho Olha a cara dela Só porque ela é careca Se ela tiver câncer, velho Vocês são muito cuzões Nossa, eles são muito Preconceituosos, né Beleza Ela tem umas ombreiras aqui E são meio malignas, né Tá sacando Fica bicho pra comprar carta É verdade, velho É verdade Não, aí você ganhou O argumento, mano Mas olha lá atrás Ela tá matando todo mundo Tá tendo Mas beleza Ele só câncer Fica pessoas Pra comprar carta É culto maligno Tem cara de maligno Beleza RNG não tem nada Quem é Um trogue É do mal Acho que trogue São malignos, né Tem caras do mal Assim, né Os trogue São do mal Acho Ok RNG Isso é RNG Certo Igual que um lacadatório Sim, é RNG Então, bora RNG Não tem nada Pera Isso é RNG É RNG, certo Isso aqui é RNG É, isso aqui é RNG Ok Nada de RNG Então, mais maligno Quem é mais maligno? O Yeti Com certeza, né Do jeito que o pessoal falou O Yeti é do mal No ovo Um aspirante É só um aspirante Então, bora Yeti Ah, até que eu peguei uns piques bons agora Esses últimos RNG Isso aqui E aí Eu conto se a gente instalou com um RNG Porque teoricamente ele é Só que eu não tenho segredo Então eu não tenho RNG Então eu não vou contar ele Vou roubar, né A regra é clara Não tem RNG Se eu não tenho segredo Quem é o mais maligno? Um cientista louco Um cientista louco Não tem um propósito maligno É só insano Os geomânticos São malignos, né É, tem se sentir Se você tem RNG Quanto assim Quanto assim Quanto RNG Quanto assim Não, velho Não tem segredo? Como assim, velho? Não tem segredo? Quanto está escrito? Galera, mas não vai vir nada Então eu sei Que não vai vir nada Então se eu sei Que vai acontecer algo Não é RNG Não é RNG? Não é? E o Cobalt É obviamente Mais maligno Que o cientista louco Obviamente Geomânticos Você já jogou o WoW, mano Você só mata geomânticos Aquela porra É só Cobalt Quer dizer Você só mata Cobalt Você só mata Cobalt De novo Se você Se você joga o WoW, mano Galera, você vai matar Muito mais Cobalt Que cientistas loucos Por aí, velho Então peguei Geomânticos Mas ele é do mal Que conta? É a carta Não o deck Não, exatamente A regra não estipula isso A regra não estipula isso Isso aqui é RNG? Não, não tem escolha Não tem nada de RNG, certo? Bom, e o mais maligno aqui Com certeza é o Capadastro Cruel Certo? Isso aqui não é maligno? Nem isso? Então, ok RNG? Ah, isso aqui é RNG Com certeza, né? Beleza Isso aqui é RNG, certo? Ah Comprei Beleza Vamos analisar o nosso deck Um ótimo early game O Falcodrago Gnome Leproso O Guerra do Robô Muito bom Muito bom Justadora Tem 5 criaturas de uma mana Então eu garanto O primeiro turno aí Pá Esse deck vai ser 0,3 Só de ver essa 5 primeiras cartas Já falo, mano Essa carta vai ser 0,3 Ai meu Deus As criaturas de duas manas A gente tem 7 criaturas de duas manas Então é um deck bem agressivo É um deck É um deck de early game Aí, pá Tem um leloeiro Muito bom Muito bom É, é um deck, mano A gente tem que ir face E rezar pra ganhar de alguma forma É que eu não vejo outra alternativa aqui Eu não consigo contestar mesmo com essas cartas Eu não tenho arma Eu não tenho nada esse deck Bora lá 0,3 Ai que porra tá acontecendo, mano Quando eu tô dando Quando eu tô clicando aqui do lado Tá parando O som do jogo Primeiro turno moeda Gnomo de Gordon Falco Drago Não Peraí Ah, tá tela cheia WTF, não Não é isso que eu quero WTF Por que tá Por que tá parando o som Quando eu tô clicando do lado agora Não acontecia isso antes Que estranho, velho O que eu fiz? O que eu alterei aqui? O que tá acontecendo? Realmente não sei Enfim, né Vamos jogar Uau Minha curva é uma bosta Mas beleza, bora Que leloeiro E não tem feitiço Eu não tenho feitiço mesmo? Acho que eu tenho um feitiço Não? Eu não tenho um feitiço O cara começou com o arma Ganhando justa já Perdi o jogo Da hora Ask concede? Não, beleza Vamos aí Vamos aí Som de fundo Tá desativado Ah, é isso aqui? Deixa eu ver Ah, é isso mesmo Obrigado, Leonardo Wou Ok, a gente tem um competidor Na área Isso Ele foi fez Ok Ok, a gente Talvez siga ganhar Esse jogo, galera Não, pera Talvez ele foi fez Provavelmente Que ele tem Ele tem É Vara prateada Na mão Eu estava jogando Ganhar 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 Sem moedas Comprei Veio Antônidas Dourado Quebrei Fiz Cabum Fez Certo? Eu diria que não Viu Porque o Antônidas É muito bom Não adianta você Fazer uma lendária Para Fazer outra Uma lendária Que é usada Para fazer outra Que é bastante usada Ele não quis bater Agora Com essa arma Que estranho Que estranho Tem sinergia Guerra Robô Mais Cavaleiro De Corda Bixi Maria Problema Como é que eu faço isso Eu não quero baixar Abominação Agora Como é que eu faço isso Talvez eu baixe o Guerra Robô Mestre do Puto Agora No próximo turno E aí bro Como está o brother Que me anima A jogar ainda Estamos indo Qual é o tema Eu tive que seguir Três regras Ou telas Primeiro Oh droga Isso foi tenso Eu tive que seguir Três regrinhas Antes dessas três regras Ele pediu Para pegar o personagem Da esquerda Depois eu tinha que seguir Três regras Na ordem Eu tinha que primeiro Pegar a carta com RNG Se tivesse Se não tivesse Eu pegava a carta Que aparecia ser Mais maligna E depois eu tinha que pegar O personagem mais lixo Tipo Não a carta ser lixo Mas tipo A pessoa em si A carta Ter a parêntese Tipo De coisa lixo Tipo isso aqui Uma protetora Só o fúria Que boa ser uma protetora Só o fúria Entende Entende Hum Qual é a boa Aqui galera Tá estranho aqui Tá realmente Estranho aqui Eu queria Dar algum sentido Seguir a robô E baixar isso Então O que que eu faço Aqui Eu vou preferir Fazer isso Aqui Vamos ver Se vai ser Fantástico mesmo Eu não tenho magia Então não Não vai ser Fantástico E eu quero A protetora Só Aqui Essa rampa Eu Ajude Uma 4-1 Uma 3-2 Fala Lon... Lon... By... Lon... Nossa Lon... By... Lon... Vá outs Hala aí Hala aí Oi Oì Olá, um, dois, três, testando, ó. RNG, boys. Tá vendo? Ai, meu Deus. Você é triste, né? Eu não tenho uma magia, eu tenho essa carta. Insultador gnômico e... Qual o nome da outra? Apresentando-me para o serviço. Ai, eu até esqueci. Eu tenho um liloílo de não sei o quê. Hum, isso é um pouco chato. Ok, aqui eu vou mudar um pouco o meu plano. Vou mudar um pouco o meu plano aqui. Justa nova ou morra. Vamos comprar primeiro. Ok. Mano, a gente tá ganhando, galera. A gente tá ganhando, mano. Eu só sei disso, mano. A gente tá ganhando com esse deck bizonho, mano. Fiz mesmo, velho. Tamo ganhando. Porra, Paranotundra. Porra, Paranotundra. Ahn... 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 Deixa minha criatura com um de vida. Ahn... Ahn... Meu Deus, vai ser redenção essa porra, galera. Se for redenção, eu não quero bater naquilo não, mano. Eu não quero bater naquilo não, mano. Ahn... Então... Vamos baixar criaturas que não morrem ou que sejam fracas ou que não morrem pra essa criatura. Pode ser também... Isso pode ser também espírito competitivo, que é mais plausível na real e ele vai tirar proveito disso. Mas... Mesmo se for isso, eu tô ok ainda, eu acho. Yeah... Isso aí... Ou é vingar ou é redenção essa porra. Se for redenção, eu não quero bater naquilo não, velho. Tô de boa. Qual é a diferença do deck agro para um mid-range? É bem diferente. Um agro, você quer sempre bater no seu oponente o tempo inteiro, praticamente. Tipo, você baixa criaturas pra bater, você só não quer perder o controle total da mesa, né? No mid-range, você joga mais convencional. Você faz as trocas e aí no meio do jogo, você vai ter... Teoricamente, no começo do jogo, você vai usar vários removals bons, várias coisas boas, né? E... E aí, tipo, no meio do jogo, o seu deck vai ficar muito forte, tá? Ok, vamos testar a redenção. Mano, agora eu tô achando que é vingar essa porra, hein, velho. Se vingar vier aqui, é ok. Se vingar vier aqui... É ok também. Bossa, eu queria usar o técnico. Será? Ok. Vingar, no final das contas. No meu mindfuck. Mindfuck. Fiquei bem triste. Ainda mais ter bufado o Wess. Batalha iniciada. Hmm. Ok. Vem pra fora, maluco. Vem pra fora. Eu perdi um de dano aqui, mas tudo bem. Não, não perdi não. Batendo em uma criatura... Fica aí com sua criatura aí. Tira seu valor aí. Tem um letal na mesma. Ele tem que fazer troca. Mesmo se ele fizer troca... Não. Tem que fazer troca. E é isso. Foda-se consagração, né? É... Porque... Meu... Eu tô indo foda-se consagração porque... É... Se ele tivesse, ele já teria usado em um turno que eu deixei duas criaturas. Uma 3-2 e um Yet-4-1. Então... Ele não tem consagração. Ele pode comprar, Teddo. Mas... Esse meu deck, ué... Eu não posso jogar em cima de muita coisa. Eu simplesmente não posso, Teddo. Eu... Eu tenho que jogar pra ganhar. E... E essa é a minha melhor chance de ganhar, Teddo. Ô, louco. Ok. Tem que matar uma dessas duas. Ok. Vixe, eu ter... Tech de Controle Elemental. Ter baixado o Tech de Controle Elemental. Não tá nos contos. Ahn... Eu tenho aqui... 10... Tenho... 8, 10, 13 de dano. Ok. Quem sou eu não é da sua conta, né? Que bosta minha mão, hein? Isso aqui me prejudica mais que me ajuda. Que estranho. E agora, né? E agora, né? Mas eu fiquei com medo de ser... Sacrificio nobre. Hmm... Ok. Eu tenho que fazer algumas trocas aqui. Sou família iniciada. Tivehusus! hur ruim. Eu pensei nisso, mas paladino é muito fácil ter uma cura. Então eu não quis arriscar isso. Eu não quis arriscar isso. Eu tenho aqui... Quatro, caralho, quantos segredos? Quatro, sete, oito, dez de dano. Tô dando um dano off só. Uau. Ok, pelo jeito agora a gente vai ter que arriscar esse plano. Porque eu não tenho como competir com essa mesa mais. Não tem. Bom, ele não tem cura mesmo, no final das contas. Ok. Quem é você? Batalha iniciada. Eu tenho uma viciada de mana, eu tenho três caras que têm sinergia com magia, não tem nenhuma magia. Ah, agora bateu, né? Agora bateu. Quase, mistake, bravo aqui. Quase, quase. Você já fez com as pobres de todos os heróis do jogo? Não, ainda não. Tô bastante ainda. No, brook! Valeu pelo follow! Mas eu posso mandar o que eu já tenho, sim. Deixa eu mandar aqui. Tem um álbum de fotos no meu Facebook. Tudutututu! Um... Também a reenconcentração. Tada, na, na, na! Taba, pa, 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 pa. Fotos! A luz trará a vitória. Ele é pau a pau com o oráculo, velho. Aquele oráculo. Uma mana ou um, seus moloques tem um de ataque a mais. Próximo com as pobres tem que ser de Xamã. Eu acho que eu ia fazer de Xamã mesmo, na verdade. Eu ia fazer esse final de semana com as pobres de Xamã. Mas aí a Blizzard anunciou as novas cartas e eu falei, nossa, tem que fazer o vídeo falando sobre essas novas cartas. Olha, eu perdi a justa, quem diria. Não me ignora, não. Pô, eu te ignorei, Dark Reins. Desculpa, velho. Eu não consigo ler tudo, Dark Reins. Foi lá, Dark Reins. Se eu vier com moeda, aspirante, Dark Reins e o conhecimento silvestre, qual eu boto? Depende de sua mão. Na verdade, tem mão que você nem vai querer usar a moeda para usar uma dessas duas. E depende também de quem está enfrentando. Tem classe que tem removal de duas manas, sacerdote, mago, enfim. Varia de muita coisa, não tem uma resposta definitiva para esse tipo de pergunta. Além da área que ativa o grito de guerra, quando jogar a listrada vai mudar duas vezes, acredito que sim. Olha essa mão, galera. Que porra são essas, velho. Como é que eu ganho jogo com essas cartas, velho? Como é que eu ganho jogo com essas cartas, velho? Olha isso, velho. Porque essas quatro cartas juntas não dão uma, velho. Mas qual você botaria das duas? Cara, eu falei, depende da sua mão e de quem você está enfrentando. É muito, tipo... Não dá para resistir a esse modo de qual é a melhor, tá? A opção. Não tem como. Realmente, não tem como. Tipo, depende da sua curva de mana na sua mão. E depende... Tipo, se você tiver... Se você tiver um terceiro drop, eu usaria moeda... Se você tivesse, no caso, a sombra de Naxxramas também na mão, eu usaria moeda aspirante Dark Minasus. O cara baixou uma carta, e aí? O que eu faço? Que forte, meu deck, gente. Que forte, meu deck, gente. Guerreiro na arena. Não, é que você perdeu, Eduardo. Isso aqui é uma arena temática que eu fiz, tá? Eu segui instruções de um amigo meu aqui. E aí eu tinha que fazer o seguinte. Primeiro eu tinha que pegar o herói da esquerda que apareceu. E aí foi guerreiro, por minha sorte. Aí eu tinha que seguir três regrinhas. Primeiro eu tinha que pegar a carta de RNG, se tivesse. Se não tivesse a carta de RNG, eu pegaria a carta que parecia ser mais maligno. E aí, terceiro, eu pegava a carta mais lixo de aparência, tá? Tipo, lixo de aparência, tá? Isso quer dizer que... Tipo, não é que a carta era ruim. Mas, tipo, por exemplo, uma viciada em mano. O cara é uma mina drogada. Então, é uma carta lixo, entendeu? Deu pra entender? Ah, agora bateu, né? Ok. Tem um bom draw contra a sacerdote. Agora, mano... Eu pensei em Nova Sagrada aqui, galera. Eu pensei. Se ele tiver Nova Sagrada, eu perco esse jogo. Mas, mano, olha essas minhas cartas. Como é que você quer que eu ganhe esse jogo? Não tem como, mano. Tipo, isso aqui, mano. O cara tem Nova Sagrada, acabou o jogo. Mas, tipo, como é que eu ganho essas cartas? Olha essas cartas, mano. Se são mais essas cinco aqui, mano. Não dá uma sobra de nada, senão... Só cartas de valor, né? Praticamente. Só cartas de valor. Beautiful, beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Só ele, Yosef? O que é ele? Ele não tem Nova Sagrada. Então, ele tá bem nesse jogo. Escudos prontos. Ah! Ah! O que é isso? Ele tá roubando. Ele tá usando o Taunt. Beleza. Olha o Gargoman. Eu nunca vi esse Gargola tirando tanto... Nossa, o sinergia... Eu nem sabia que tinha dragão nesse deck, mano. Ah, meu deck tá muito bom, na verdade, mano. É que eu não conheço o potencial do meu deck. Mas, na real, ele tá muito bom. Eu bato aqui. Eu xabalava aqui. Mano, vai ser isso. Certeza. Não tem como. Tem que pensar melhor. Mano, isso aqui é a melhor coisa. Fácil. Não, mas... É relevante. Se eu bato aqui... Se eu dou três danos aqui... Bato aqui. Bato aqui. Bato... A policiada de mana tá matando um bicho, velho. Mais zoando. Mais zoando. Mais zoando. Importante, galera. Que a justiça prevalecerá. E aí, eu quero matar isso? Olha esse bicho atacando, gente. Que coisa linda. Isso aqui vai virar seis, mano. Ele vai conseguir matar isso. Isso aqui... Eu vi isso. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu vi que dava pra limpar tudo. Mas eu preferi dar dano. Porque ele vai... Ele vai matar mais essas criaturas que eu ia... Nossa, ele comprou a nova sagrada. E perdemos. E pronto, perdemos. Ele comprou a nova sagrada dele e perdemos. Até lá. Valeu pelo follow. E aí, eu vi que dava escutada no fundo. Ah, é da hora. Ele tem sete cartas na mão ali. Duzentas cartas na mão. Ok. Eu posso desistir já? Ah, é da hora. Como é que eu ganho com esse deck, velho? Bom. Falei, né? Infelizmente, eu não tinha como jogar em cima de nova sagrada. Se ele usasse nova sagrada, eu perdi. E bom. Um terceiro. Ele baixou nova sagrada e eu perdi. Uh! Eu gosto da morte. Infelizmente, o deck não tem briga. Então, não tem como voltar atrás disso. E aí, eu gosto da morte. E aí, eu gosto da morte.